Está acontecendo o Liquida Bazar, uma ação de mercado do Sebrae, que além de contribuir com as empresas, ajudando a reduzir estoques, fazendo caixa e adquirindo novas mercadorias, também ajudam os consumidores que buscam oportunidades de comprar com preços mais baixos os itens que necessitam. Na primeira edição do Liquida Bazar, em 2021, nessa edição devem participar quase 3 mil empresas físicas e virtuais, de 26 cidades do Maranhão. De 12 a 17 de abril, essas empresas estarão ofertando produtos e serviços com descontos que vão até 70%. Mas antes disso, essas mesmas empresas terão acesso gratuito a uma série de capacitações, consultorias, palestras, além de colocarem suas empresas em uma vitrine digital do Sebrae. Quer saber como inscrever sua empresa? Continue assistindo esse vídeo que a gente vai te mostrar. Em Balsas, 103 empresas estão participando do Liquida Bazar, que iniciou o dia 12 e vai até o dia 17 de abril, com a participação de empresas na área de confecções, calçados, cosméticos, entre muitos outros produtos. Então, para a gente, é um momento muito importante participar desse evento, muito importante, tanto para a gente como empresa e também para o Sebrae, que está aí inovando, fazendo com que as empresas dêem essa alavancada no mercado. E para os nossos clientes que vêm aproveitar as nossas promoções. Quem conhece a Elite Calçados sabe que as promoções daqui realmente são produtos de qualidade, não é ponta de estoque. É muitos produtos de qualidade, confortável e o preço é lá embaixo, Carol, né? A nossa promoção, ela é com preços fixos, sessões de preços fixos, de 20, de 30 e apenas 50 reais. Então, é para vir, para você comprar para você, para toda a família, produtos maravilhosos e preços baixos. Olha, então, essa é a primeira vez que a Água de Cheiro participa, mas é um evento muito importante, né? Que o Sebrae está organizando para as empresas e para os clientes, para dar uma alavancada nas vendas, nas lojas e para o cliente para estar comprando produtos com preço lá embaixo, para estar comprando aquele produto que há muito tempo queria comprar e agora é a hora, né? Aqui na Água de Cheiro, nós estamos com produtos maravilhosos, né? Com desconto aí de 10% até 30%. É um desconto muito grande para aquela cliente que já tinha vindo aqui na loja, que queria comprar um produto especial e aguardou um pouquinho. Então, essa é uma hora muito boa, né? É a oportunidade dela estar comprando esse produto. Então, essa é a oportunidade dela estar comprando um produto.